Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Condomínio do Tubinho! Ai, eu também amo de carro, chau, dote! Tá, não, tá bom. Ah, não, senhora! Não, senhora! Não, senhora! Não, ontem fui eu que desliguei primeiro, hoje quem vai desligar é você. Não, desliga você! Ah, mas ontem eu já desliguei, desliga você! Por que é que você vencia esse seu animal? Quer dizer, fica aí duas horas, desliga você, desliga você, desliga você! Vai gastar todo o seu pacote de dados e não dizer quem é que desliga essa porcaria aí, velho! Esse teu relacionamento aí tá tão meloso, mas tão meloso, que ontem teve quatro abelhas aqui em casa que ficou com diabetes, caralho! Mas sabe o que é isso, cara? Você é sozinho, você é um cara sozinho, você não tem sentimento. Sabe o que é isso? Você nunca sentiu borboletas no estômago? Babuleta... Babuleta onde? No estômago! Ah, babuleta... Você, por acaso, engoliu uma lagartia pra ter babuleta no tomago, cara? Você tá enfiando caduro por outros lugares também, né? Oh! Oh! Sabe o que é isso, cara? Você é um baita de um grosseirão, Tobi! Você é grosso! Você não tem sentimento! Nego, eu vou fazer um negócio pra você, pra você ficar sabendo, cara. Eu posso até fazer uns bicos de trouxa, mas você tem carteira assinada, amiguinho, ó! Ô! Muita coisa! Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Vocês agora assinam o negócio... Negocinho só de namorado, vocês não dão atenção pra mim, mais! Ah! Eu devia ter saído com a nova namorada deles! Tá vendo? É! Eu não tô fazendo nada! Nem pra... Nem pra mandar uma mensagem pra mim, ô Tobi, um WhatsApp pro almoço! Não precisa ouvir o nome, eu não vou chegar só namorados agora! Namorados! Só namorados! Não sei o negócio de quê! Pronto, Tobi, pronto! Falando diabo, apareceu o rabo aí, ó! Você olha pra chegar? Onde é que você estava? Vagabundinho! Vagabundinho! Por que que eu tenho que te dar essa dissuasão agora? É! É por quê? Porque eu tô aqui, ó, fazendo comida, cara! Eu tô fazendo um chuchu com chuchu pra vocês, cara! E vocês não vão comer, cara! Porque vocês... Eu sei por quê, cara! Por quê? Por causa dessa namoradinha! Vocês só que é namoradinha! Só que é namoradinha! O Tobi, né, cara? Não precisa de almoço, Tobi! Eu já o sei com a Ritinha! A gente vai pra comer junto! Tá vendo? Desgraçado! Tá vendo? Desgraçado! Eu fico nervoso! Eu pego você! Oca, oca! 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 É só namoradinha agora! Vai! Agora é só namoradinha! Podia ter mandado uma mensagem! Escravo! Não faça a comida! Conta aí, cada namoradinha! Não! Nem pra isso! Vocês lembram de mim! Calma, Tobi! Também não precisa ficar bravo por causa disso! Não! Agora ele deu de ter ciúme das nossas namoradas! Tá ciúme de você, rapaz! Ciúme de você! Ter ciúme de você é a mesma coisa e botar almo num Fiat 147! Isso é pra bosta nenhuma! Não sei! Agora não tem culpa que vocês têm asma! Que asma? Asmania de ser trouxa! Né, rapaz? Ele fala assim porque ele nunca namorou! Quem nunca namorou? Você! Quem nunca namorou, velho? Você! Ah, rapaz! Nunca! Eu sou pipa voada, velho! 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 Eu nunca te vi com ninguém! Você nunca me viu cagando e nem por isso eu sou entupido! Não é verdade? Que pipa voada, você! Minha namorada, ela chamava Creuzedete! Creuzedete? Creuzedete? Eu não gosto de falar disso, cara, que ela me magoou muito! Me magoou muito! O que que ela fez? Eu não quero saber! Eu não quero falar desse assunto, cara! Eu não quero saber! Mas é assunto de moleque daqui, cara! Vagabundo 1, vagabundo 2! Tá bom, cara? Olha só! Eu fiquei com a Creuzedete anos, tá bom? Anos! Tá! E agora você é um solteirão! Solteirão e covicto! Solteirão e covicto! Eu prefiro mil vezes! Meus amigos que toda sexta-feira comem a minha janta de chuchu assistindo série! Na coleção! Bora, bora! Nossa série! Tupinho! Hoje eu não vou poder ficar pra ficar assistindo série não, viu? Eu tenho encontro marcado com a minha namorada! E aí... Tem um... Tem um negócio! É que... É... Eu marquei de sair com a minha gatinha hoje também! Mas tudo bem! Amanhã eu assisto o episódio! Não acredito! Não acredito, cara! Vocês vão tocar nossas tradicionais séries de sexta-feira com a janta de chuchu com chuchu! Passa aí! Com as namoradinhas de vocês! Vocês vão me tocar pelas namoradinhas de vocês! Cara... Mas tá tudo bem amanhã... Não tá bem, Nicolás! Não tá bem, Nicolás! Nicolás! Calma! Nosso relacionamento tá acabando, cara! E você olha na minha cara e diz que tá tudo bem, cara! Tem um relacionamento... Eu quero conversar! Eu preciso conversar! Mano, vou ter que ser assim, galera! Também vou falar uma coisa pra vocês! Eu não me responsabilizo pelo spoiler! Não, senhor! Não, senhor! Nada de spoiler! Amanhã eu assisto o episódio! E outra coisa, Tubinho! Ah? Você passou na lavanderia? Eu preciso de roupa limpa pra sair hoje! É! Eu também! Preciso de roupa limpa? Sim! Não, não... Vai pedir para namorada de você! Não... É uma só... Não só vamos lá de português... Não, não... Vá pedir. Para namorada de você! Vai pedir para namorada de você! Pede para namorada de você! Você só pensou na namorada de você. Eu mereço, viu? Eu mereço uma coisa dessa. Cara, o Tubinho tá se sentindo muito sozinho, não dá desse jeito não. Tá, mas o que a gente vai fazer agora também? Sei lá, a gente vai tentar ajudar ele de alguma forma, o que você acha? Ajudar? Você quer apresentar alguém pro Tubinho? E outra coisa, eu também não conheço ninguém pra apresentar logo pro Tubinho, né? É, mas pensando bem assim, talvez a gente não precise apresentar ninguém novo. Como assim? Que tal se a gente reacendesse uma paixão antiga? Não é muito simples, ele não falou que namorou anos com essa tal de Creuzedete? Vamos reacender essa paixão, cara! Ah, mas como? A gente nem conhece essa mulher, vamos falar com ela como? Já sei, já sei! A gente pega o celular do Tubinho, manda uma mensagem pra ela, com certeza ele tem o número. Mas como que a gente vai mexendo o celular dele? Você tem a senha? Não, mas pega o celular dele lá, pelo menos vai te tentar, bota... Já sei! Tenta colocar a data de aniversário do Tubinho. Eu nem lembro a data do aniversário dele! Então tenta... Tenta 0-0-0-0-0! Pois, tô dentro! Eu acho que nem ele lembra a data do aniversário dele! Você sabe que é isso, cara? É porque o cara é solteiro, entendeu? Aí ele bota uma senha fácil mesmo, 0-0-0-0-0! Agora, se ele fosse casado, era diferente. A senha ia ser mais difícil que da Fatality no Mortal Kombat. Aqui... Achei! Achou! Creuzedete, eis a mora! E ela é bonita? Como é que eu vou saber se ela é bonita? Pela foto do Whats, cara! Foto do Whats dela é o Bob Esponja, idiota! Tá aí, o que eu faço agora, hein? Bem, pelo menos... Já sei! Fala assim... Sou eu, Tubinho! Eu queria te ver novamente pra gente conversar, bater um papo... E daí já passa o endereço aqui de casa? Ai, cara, mas será que isso é certo? Cara, a gente precisa fazer... Você não é amigo do Tubinho? Sou! A gente precisa fazer isso por ele, cara! O cara tá se sentindo sozinho, pô! Tá bom, você me convenceu! Vai ser uma operação cupido, então! Exatamente! Vamos lá! Vou mandar mensagem pra ela! Pronto! Mandei a localização pra ela! Boa! Pronto, cara! A gente precisava fazer isso por ele, cara! O cara é nosso amigo! O cara tá se sentindo sozinho! Vamos fazer isso pelo cara! Ela já respondeu! Mas já? Ela disse que tá vindo pra cá agora mesmo! Mandou teu coração! Sabe o que que é isso? Por quê? Sabe o que que é isso, cara? A mulher ainda era apaixonada pelo Tubinho! A gente tá ajudando ele! Pronto! Se bem que... Pensando bem assim, uma mulher pra ser apaixonada pelo Tubinho... Ou ela é maluca ou é um canhão, né? Mas também, ó... A gente não tem nada a ver com isso! A gente já tá ajudando ele até demais! Deixa que ele se vire com os problemas dele! Viu? Vambora! Viu? 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 Chegou! 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 Vamos lá? Pois não! Viu? 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 O Tubinho mora aqui? Mora! Pode falar pra ele que a Creusedete chegou? Tá bom! Você ouviu a mesma coisa que eu? Ui! Moça, vem cá! Oi! Você é a Creusedete? Sim! Por quê? Algum problema? Não, problema deve ter o Tubinho aí na cabeça! A senhora senta aí, fica à vontade e vou chamar ele! Obrigado! Ô Tubinho! Oi! Vem aqui, cara! Ô, velho! Pelo amor de Deus, eu tava cagando! Não dá pra vocês atender a porta! Tá! Não é eu tava! É eu estava! Nem te vi lá! Não! Ei! Tubinho! Tem visita pra você! Oi, Tubinho! Que o que você tá fazendo aqui? Meu amor! Você me perdoou! Caso que não te perdoei, nunca perdoei e jamais perdoarás! Calma! Você sabe muito bem, desde que você falou aquilo, eu falei que nunca mais você veria o meu rostinho e tô cumprindo! Dá licença? Tudo bom? Só falar um abraçinho com ele aqui rapidinho! Desgraçado, para com isso, cara! Você vai dispensar um mulherão desses! O que ela fez de tão ruim pra você não perdoar ela? Ela feriu muito a minha honra! Não! Não, meu amor! Foi um mal entendido! Você entendeu errado! Por favor, me perdoa! Volta pra mim! Não quero saber! Não quero saber! Vai embora! Some daqui! E outra coisa! Como é que você me descobriu aqui? Hã? Desgrata! Encosto! Ai! Oh! Você sabe por que chamaram o pastor no avião? Não! Que falaram que todas as poltronas estavam com encosto! Eu não tô entendendo, Tubinho! Eu não tô entendendo! Você me mandou uma mensagem dizendo que tava com saudades e me mandou até a localização! Eu achei que você tivesse me perdoado! Eu mandei mensagem? Mandou! Mas nem com o meu celular eu não tô! Como é que eu... Faga, bundum! Faga, bundudó! Eu já sei muito bem quem foi que mandou essa mensagem aí! Olha aqui! Foi a gente mesmo que mandou essa mensagem! Olha, Tubinho, você tava se sentindo muito sozinho! Você tava triste, Clara! A gente pensou! Por que não fazer você se reaproximar de uma paixão antiga? É, cara! Não quero! Não, essa mulher nunca... Nunca mais! Mas, Tubinho, pelo amor de Deus, cara! Olha bem o que você tá perdendo! Pra falar a verdade, nem eu tô acreditando! Não quero saber! Ela feriu muito a minha honra! Tem coisas que se fala que não se deve falar pra uma pessoa! Com licença! Se retire daqui! Baranga, velho! Baranga! Tubinho! Tubinho! Não fala! Me perdoa, por favor! Por favor, Tubinho! O Criuzedete não vai! Volta! O Criuzedete! Não, Tubinho! Não! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Alguém pode me explicar o que é que tá acontecendo aqui? Ô, Tubinho! Por que que você não perdoou ela? O que que ela fez de tão ruim? Ela te traiu? Não! Ela não me traiu! Pelo contrário! Ela sempre foi muito apaixonada! Ela sempre cuidou de mim! Sempre deu beijinho! Sempre deu abraço! E ela sempre deixou muito claro que queria se casar comigo! Não, não! Peraí! 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 O que que essa mulher pode ter falado de tão ruim pra você dispensar ela? Sabe o que que ela falou? O quê? Ela falou que eu tenho cara de palhaço! Não é pra magoar! Eu tô indo embora! Tchau!